Práticas sustentáveis, ações para o mundo melhor, dicas de reuso de móveis ou de artigos que podem compor a decoração. Reutilizar o que tem em casa é sempre uma ótima sugestão quando se fala em móveis. Muitas vezes, com um novo olhar sobre os objetos, é possível descobrir outros. Basta uma pintura ou um tecido novo para as peças ganharem destaque na decoração. Explorar o que muitas vezes as lojas e empresas descartam pode ser uma opção. O improviso é bacana, como as caixas de frutas e legumes, que podem virar uma estante super estilosa para guardar seus livros e objetos. Os pallets de madeira usados para o transporte de máquinas e eletrodomésticos são aproveitados na produção de imobiliário e pisos. Reaproveite as embalagens também. Caixas de papelão, as latas do chá e do leite em pó ou também dos vidros de geleia podem ser muito úteis. Para organizar fotos ou peças de roupas pequenas no quarto, use as caixas forradas com tecido ou papel. As latas pintadas ou revestidas servem como porca-lápis ou para guardar outros objetos. Elas também podem virar vasinhos para decorar mesas de festas ou também as plantinhas. Acompanhe mais dicas na semana que vem e também veja mais práticas sustentáveis no site h28.com. Uma iniciativa, Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas.